Um beijo pra Patrícia Patrícia, um beijo pra você, minha mãe Renata Martins e Fabrício Renata Martins e Fabrício Marco Menezes Marco Menezes, sua voz é maravilhosa Angélica, Marcos de Pernambuco Tá fazendo aniversário sexta Parabéns, Marcos, saúde pra você Um beijo pra Pernambuco Pra todos vocês aí, tá? Obrigado, tá, Angélica, tchau Tchau, querido, tchau, vai dar tudo certo